Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Dança na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Transformir e brilhar nossa estrela